senta 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 vai 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 começa a fita de rodim a suécia tchira him ha 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 America 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 Amar Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem Dinn Graça A Hy H I H I Cheg Sin Da Por Par A Quando tu errora seu filho que daria-me Eu sou amigo Quando tu errora seu filho que daria-me Eu sou amigo Quando tu errora seus filhos que batem Tentagos 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 Ela quer f*** Ele tá na área, hein? É tudo, minha mulher, que tá fazendo inspiração, xeré Então, esse é o especial, né O banco do lago faz machucão, faz machucão, faz machucão Tu vai poder com o Zelle Dentro do jipe do Tu vai poder com o Zelle Dentro do ouro Sud 윌 Sape o Zelle Dentro do conducive Tem quem que tá preparada, tem quem que tá preparada Senta pros menor da tropa da caixa d'água É uma de cada vez, tem que tá preparada É uma de cada vez, tem que tá preparada Tenta pros menor da tropa da caixa d'água Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Lá, 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 lá. Relaxa a pedra, cara, vara, tá aqui tudo, uma fria sem saco. Escorre, boa, baixo e. Tchau, 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 tchau. Alguma coisa acontecer, você senta com toda a burra. Alguma coisa acontecer, você senta com toda a burra Você senta com toda a burra Pra começar a putarinha da sua Quer fuder, mas chora em casa Vai passando, ela vai jogando Parece até por patada O TV passou o meu famoso e mais de piranha LD passou o meu famoso e mais de piranha Me chamava de TV, agora é futebol na espada Troca o tiro, copo, parasizou, derrota o estado Não me chamava de RT, agora é futebol na espada Troca o tiro, copo, parasizou, derrota o estado Troca o tiro, copo, parasizou, derrota o estado Ela vem na gala, vem na gala, vem na gala Ela vem na gala, vem na gala, vem na gala Na jurante troca, tá perda É o comentário de toda a papela Duas equipes pra tu soca a peça Ela não pode ver ela de peça Quer ir pra base pra fuder a perda Na jurante troca, tá perda Na jurante troca, tá perda Na relica do L, na relica do L Na relica do L, na relica do L Vai, vai tropa da toi O zorro vai passar, vai Confuso o que não quer E como enxereca, e como em vara enxereca Na relica do L, vai Vai tropa da toi Na relica do L, vai tropa da toi O zorro vai passar, vai O zorro vai passar, vai O zorro vai passar, vai Argentina, argentino Eu vou cair de trepa Vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Cabucetinha, sapata Rebole que cara fora Rebole que cara fora Pou pra ponto Emalaia Prebole que cara fora Go pra ponto emalaia E o e o e o e No e o e o e o e o e Não é mano, DNA, foge, foge minha poceta A dropa, 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 goima que lançou uma nova moda A dropa, dropa, goima que lançou uma nova moda Aê, bloquinha, cês tá curtindo os vídeos no YouTube Aqui é só lançamento rolado Ela fica impressionada, capopada fazendinha Doida pra dar a cheira, capuz a biguinha da firma Uh, 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 pra toda saia dia Uh, 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 no baile da fazendinha E pilote quatro e vai jogar na xerequinha E pilote quatro e vai jogar na xerequinha E pilote quatro e dá pro bandido da fazendinha E pilote quatro e vai jogar na xerequinha Joga porra da xerequinha Joga porra da xerequinha Joga porra da xerequinha Chama no fogo do Neymar Chama no fogo do Capigol Chama no fogo do 25 Chama no fogo do JT Chama no fogo do Barucano Chama no fogo do Casonau Chama no fogo do Lipau Sentar no cabocetinha Ela fica impressionada com a tropa da facetinha Doida a planta acha que os amiguinhos da cima Uh-uh-uh, na toda saia aqui Uh-uh-uh, pro vale a facetinha Bem piranha ver safada E que união é essa que vai comer pra xereca? Que união é essa que vai comer pra xereca? É o professor da escolinha e o abelho é lá da selva Vem piranha, por dia de aula tá A selva tá aí Eu vou te falar, ela tá louca de erva Você quer dar na escolinha ou você quer dar na selva Eu vou te falar, ela tá louca de erva Você quer dar na escolinha ou você quer dar na selva Possa, 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 possa bunda lá Possa bunda aqui, possa, possa bunda lá Possa bunda aqui, escolhe comigo Que você quer se divertir Eu vou te falar, ela tá louca de erva Você quer dar na escolinha ou você quer dar na selva Vem piranha, por dia de aula Tem que respeitar, mané